Oh Pai, se este cálice não pode passar sem ter o meu ar, faça-se a Tua vontade, a Tua vontade. Oh Pai, se este cálice não pode passar sem ter o meu ar, faça-se a Tua vontade, a Tua vontade. Oh Pai, se este cálice não pode passar sem ter o meu ar, faça-se a Tua vontade, a Tua vontade. Oh Pai, se este cálice não pode passar sem ter o meu ar, faça-se a Tua vontade, a Tua vontade.